Viva! Estamos aqui no segundo episódio do Vai a Jogo, o podcast da Solverde.pt. Hoje quem vai a jogo comigo, Pedro Barbosa, é o Ricardo Brito Reis. É quase impossível vocês não terem ainda tropeçado, se gostam de basquete, na alguma coisa que o Ricardo tenha dito ou escrito, porque o Ricardo não só é o comentador das nossas noites, é a voz com que muitos de nós passamos a noite, como também faz trabalho para a Federação Portuguesa de Basquetebol. É o fundador também do Borracha Laranja, escreve para o sapo, tem ele próprio um podcast extraordinário que aconselho todos a ouvir, que é o Bola no Ar. Ricardo, eu esqueci-me de alguma coisa do que tu fazes. Olá, Pedro. Obrigado pelo convite. E se dizeres que eu sou a voz com que muitas vezes passamos a noite, não sei se é algo que eu devo acrescentar no meu currículo. Isso pode ser interessante. Sim, pode ser bastante interessante, mas... Ou não, ou não, ou não, ou não. Mas é verdade, é verdade. Eu que cresci com duas vozes com as quais, uma delas com as quais é que já gravaste e gravas, não é? Com o Luís Avelas, mas também com o professor Carlos Barroca. E tu és o Carlos Barroca desta geração. Não, não, não. Nada disso, nada disso. O tempo dirá. Ricardo, este episódio, e para explicar também a quem nos ouve, eu convidei o Ricardo para falarmos, obviamente, de Kobe, um bocadinho, de Kobe Bryant. Eu não quero falar de Kobe Bryant porque faz um ano desde o desaparecimento do Kobe. Eu quero falar do Kobe porque faz 15 anos desde que ele meteu 81 pontos a Toronto. Ok? São coisas diferentes. E depois falaste também da NBA. Falei, quem é melhor do que tu para estar aqui connosco. Mas vamos começar pelo Kobe. E eu queria-te lançar esta pergunta que é. Na geração atual de franchise players, se quisermos, aquilo que são as grandes all-stars, eu acho que dificilmente podemos ver alguém como um Kobe. Independentemente do que eles valem dentro do campo, mas eu acho que fora dele ninguém tem a mesma relação com a imprensa, com os colegas, com os adversários que o Kobe tinha. Isso pensando, por exemplo, no Kevin Durant, ou no Curry, ou no LeBron James. Mas daquilo que são as estrelas em ascensão, aqueles tipos que têm 24, 25 anos, ou menos do que isso, mas já são estrelas, em quem é que tu vês mais Kobe Bryant? Não há um jogador que eu diga que é mais Kobe Bryant do que outros, ou que tenha muito de Kobe. O que vemos é o legado de Kobe um bocadinho espalhado por toda a liga, e há vários jogadores que têm um bocadinho que nós associamos a Kobe. Uns têm a elegância, outros têm a forma absolutamente obcecada de querer trabalhar para melhorar e de querer ganhar. Outros têm a capacidade de marcar lançamentos nos momentos decisivos dos jogos. Enfim, vemos um bocadinho de Kobe em muitos jogadores, até porque esta geração de estrelas que agora existe na NBA, a maior parte deles assume que o Kobe é o Michael Jordan deles. Ou seja, o Michael Jordan. E nós dizemos o Michael Jordan deles porque associamos o Michael Jordan à excelência, ao topo. O Jordan, quando foi recebido pelo Barack Obama na Casa Branca, na altura o Obama disse uma frase que eu nunca mais me vou esquecer, que é quando nós queremos fazer uma comparação e usar um sinónimo de excelência em alguma área, dizemos que alguém é o Michael Jordan da neurocirurgia, ou o Michael Jordan da sua área, porque usamos o Michael Jordan como o teto, como o máximo. E esta geração de jogadores de agora dizem que o Michael Jordan deles é o Kobe, porque não acompanharam o Michael Jordan, mas acompanharam o Kobe e Kobe era a figura da liga enquanto eles cresceram. Inspirou muito desta nova geração. Temos vários jogadores. Temos o Damien Lillard, que tem a capacidade de ser decisivo nos playoffs e de marcar lançamentos decisivos no fim dos jogos e que tem uma sede de vencer incrível. Desculpe-te, Roberto, e no caso do Lillard, e que não, isto não é, portanto, isto não sou eu falar mal de qualquer outro jogador, mas o Lillard tem outra ponte com o Kobe, que é, independentemente do estado dos Trailblazers, o Lillard não abandona o barco. É verdade, é verdade. É um jogador fiel, se quiseres falar por aí também, pela fidelidade. Embora a questão da fidelidade do Kobe, o Kobe quis sair dos Lakers, não foi tocado por vontade dos Lakers, mas ele quis sair. Mas sim, acabou por fazer 20 anos nos Lakers e tornar-se uma lenda daquela organização e o Lillard, independentemente da organização estar um bocadinho melhor ou um bocadinho pior, não abandona. E a própria organização dos Portland Trailblazers tem feito as coisas como deve ser. Tem conquistado aos poucos, cada vez mais, subido um bocadinho mais na paisagem da NBA, tem rodeado o Damien Lillard de jogadores que encaixam naquilo que são as características dele, tem feito as coisas como deve ser. Portanto, aí sim, há algum paralelismo também com o Lillard. Depois, na maneira de jogar, há muita gente que diz que o Jason Tatum é talvez o jogador mais parecido na forma de jogar, pela elegância e por ter um reportório muito completo, porque pode jogar de frente para o sexto, de costas para o sexto, tem bom trabalho de pés, tem lançamento exterior, pode jogar posto baixo, enfim, faz um bocadinho de tudo como o Kobe fazia também. O próprio Devin Booker é um jogador muito talentoso e muito elegante, que, de facto, a elegância era uma marca do jogo do Kobe, que ele replicava também do Michael Jordan, que ele assumia sem rodeios, que tentou imitar e imular enquanto crescia. Depois, tens vários jogadores que têm um bocadinho de Kobe. Agora, eu acho que há uma coisa que ninguém tem, que é a forma quase individualista como Kobe quis viver a sua carreira. Parece-me um jogador que optou por não ser grande amigo de jogadores na Liga, quer adversários até dos próprios colegas de equipa. Foi um jogador que se isolou, muito obcecado naquilo que era o seu trabalho, em melhorar as suas capacidades para poder estar mais perto de ganhar. E hoje em dia isso não acontece. Não acontece por vários motivos, talvez as próprias redes sociais sejam um deles, porque aproximam o jogador para fazerem super equipas. Enfim... O Kobe lançava quando queria lançar e acabou. Sim, ele tem um recorde que provavelmente não quereria ter. Ele é um jogador da história da NBA com mais lançamentos falhados. Sim, exatamente. Mas isso, depois, mas lá está. Mas só um jogador com a mentalidade do Kobe, e só por ter sido tão grande, é que pode ter tido tantos lançamentos falhados. Sim, ele não se importava com isso. Nada, 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 nada. Uma última pergunta sobre o Kobe, e gostava de te ouvir. Eu ouvi a tua... Tu fizeste a narração quando o Sport TV agora fez um... Quando te fez a homenagem ao Kobe, tu fizeste a narração, voltaste a fazer a narração do último jogo do Kobe. Qual é para ti, de que te lembras, enquanto adepto? Esquece agora o comentador, esquece o narrador. Enquanto adepto, o que é que te marca mais no Kobe? São uns 81 pontos, foi algum anel em concreto? Ou qual das eras, se calhar? O Kobe com o Xhaka ou o Kobe com o Pogazol, por exemplo? Não sei se consegues... Se assim de cabeça tens um momento mais marcante que os outros. Sabes que eu não sou adepto de nenhuma equipa da NBA, e portanto consigo ou tento ver as coisas com alguma distância, e acabo por viver os êxitos de todos os grandes jogadores da mesma forma. Ou seja, não há nenhum que eu viva particularmente de uma forma mais emotiva do que outros. Para mim é tudo lindo. E em relação ao Kobe, eu gosto da história toda do Kobe. A história, a forma como ele entrou na liga e quis logo ser a vedeta daquela equipa dos Lakers, e tentou logo roubar o protagonismo ao Shaquille O'Neal. A forma como a relação deles não funcionava fora do campo, porque o Kobe era um obcecado pelo trabalho, obcecado pelo treino, e o Shaq sabemos que não era. E sabemos o quanto isso pode ter até impedido os Lakers de poderem ganhar... E aí mais um ou dois títulos se a bola entrasse no Kobe se conseguissem os Lakers meter a bola no Kobe a sensação que eu tinha era do que a bola ia bater no ar e saltar para fora essa aura não existe mas é impressionante como não desporto super estrelas o Kobe tinha uma aura maior que todas as outras e concordo contigo inteiramente sei lá, eu olho para LeBron James um jogador que eu adoro e conto toda a história mas LeBron James ou Kobe eu passava a bola a Kobe no último segundo para insistar de onde quer que fosse bem, mas ficamos aqui com o nosso momento de Kobe com a nossa recordação de Kobe só queria adicionar que o meu momento de Kobe eu acho que são mesmo os 81 pontos mas é por uma razão simples é porque muitas das vezes passam-se coisas extraordinárias da NBA e nós não estamos a ver porque há muitos jogos ao mesmo tempo e queremos seguir este ou aquele e sempre acertamos no jogo em que está a acontecer a coisa mais relevante eu estava a ver no League Pass na altura o jogo dos Lakers com Toronto vi em direto o Kobe fazer os 81 pontos e lembro-me na altura de achar que aquilo era o momento era o meu momento Will Chamberlain quando o Chamberlain faz o 100 aquele era o meu momento e daí ser um bocado o Kobe por aí passando a NBA aliás, diz isso ia só dizer-te que falei de uma forma genérica mas se calhar até te consigo escolher um momento do Kobe em que me fez sentir uma emoção diferente mas não uma emoção positiva e se calhar era aquilo que ele fazia sentir aos jogadores adversários aos adeptos das equipas adversárias eu sou presidente do clube de fãs do Steve Nash e portanto aquele buzzer beat do Kobe contra os Phoenix Suns do Steve Nash para mim foi uma autêntica facada no coração e lá está quando aquela bola andava ali perdida e há aquele turnover do Steve Nash e depois o Kobe eu não sei de quem eu sou grande mas é curioso porque numa das perguntas que eu te vou fazer eu vou falar desses Suns mas é curioso porque de facto essa equipa dos Suns foi a equipa que me que mais me ilusão deu na adolescência eu acho que consigo de cor falar do 5 inicial e de todos os suplentes aqueles não é os 7 seconds or less do Mike D'Anthony com o Nash com o Stude Meier o pessoal fala do Stockton e do Malone ok mas eu acho que não houve melhor pick and roll do que Nash e Stude Meier e depois toda a gente toda a gente estava à volta não é o Leandrinho Barbosa o Sean Marion que teve o lançamento mais estranho da história o ato físico de lançar em si era a coisa mais estranha que eu já vi e era de facto uma equipa olha uma equipa extraordinária e que mudou eu acho que é das equipas que mais influenciou o jogo sem ter ganho um anel porque aqueles lançamentos três pontos aquele run and gun aquilo mudou mudou bastante aquilo que seria a próxima geração eles mudaram o jogo sim a NBA tornou-se uma liga de pick and roll graças a essa equipa e é curioso que agora o Mike D'Antoni está na liga como assistente do MES mas já lá vamos antes de fazer a transição para a NBA vamos passar pelo NCAA vamos passar pelo college vamos falar de Nemeas Queta porque nem sempre temos um português para falar e agora temos uma pergunta muito simples o Nemeas Queta está entre os 15 nomeados para Mid-Season Defensive Player of the Year não é? da NCAA já tem mais do que um ano de college nas costas no entanto ele vem de uma equipa que dá muito poucos jogadores a NBA Utah State Ricardo realisticamente para ti quais é que achas são as chances de vermos o Nemeas numa segunda ronda do próximo draft achas que há hipóteses ou será um jogador undrafted acabou por sair dos mock drafts da maior parte dos analistas e este ano à medida que a época foi avançando está agora a entrar outra vez já está há alguns mock drafts que já o colocam ali nas posições 30, 40 portanto no início da segunda ronda se bem que é tudo uma incerteza portanto hoje em dia na NBA não se procuram tanto postos apesar de os postos que vão parar à NBA são postos que têm as características que as economias têm protetores de sexto jogadores que defendem bem que têm uma grande envergadura e que portanto podem fazer muitos desarmes de lançamento agora o Anemias não tem lançamento exterior o Anemias ainda tem um reportório curto nas áreas próximas do sexto e portanto precisa de evoluir precisa de trabalhar ele até pode chegar à NBA via undrafted via G League ou através de um contrato de way player por exemplo eu sinceramente só quero que o Anemias tenha a possibilidade se a NBA for o futuro dele de entrar numa equipa que tenha uma boa treinadores de desenvolvimento de jogadores há algumas equipas da NBA que são muito boas no desenvolvimento de jogadores equipa de Toronto por exemplo que aposta muito em jogadores internacionais eu espero que ele tenha essa sorte de cair numa dessas equipas para que exista a paciência para o trabalhar durante algum tempo porque não acredito que o Anemias se chegar à NBA vá ser um jogador que tenha muitos minutos de entrada portanto vai precisar de trabalhar ainda muito para evoluir também para ganhar peso para ganhar corpo portanto ainda está muito longe de ser um produto acabado um jogador acabado mas também não me chocaria nada se ele viesse para a Europa e viesse para uma grande liga europeia eu aí sim acho que ele tem mais do que capacidade para poder vingar numa grande liga europeia temos o Diogo Brito na Levor na segunda divisão espanhola numa equipa que quer subir à ACB e eu acho que o Anemias podia perfeitamente e não era problema algum vir para a Europa jogar numa grande liga europeia agora obviamente todos queremos poder dizer que temos um português finalmente na NBA claro que sim vamos então passar à NBA e à NBA em 2021 Ricardo o que é que te surpreendeu mais no início da NBA estes sneakers serem tão bons tão bons no contexto ou estes e de serem tão maus como é a minha surpresa eu vou dizer dessas duas eu vou dizer os Knicks são os que me surpreenderam mais porque eu acho que os Miami são tão maus por causa do que está a acontecer à equipa que não conseguem jogar com com a equipa completa com vários jogadores de fora no protocolo sim o Covid ajuda a explicar muito daquilo que tem sido esta época para muitas equipas mas e no caso do Zito também mas e no caso dos Knicks o que é que mais te o que é que achas que ajuda a explicar esta melhoria da equipa apesar apesar da entrada do Tom de Cibodô que é reconhecidamente um treinador que tem capacidade sobretudo no meio campo defensivo de ter uma equipa a defender bem e eles têm defendido muito bem e têm ganho muitos jogos também porque defendem bem eles não fizeram grandes adições no plantel em relação à temporada passada portanto não esperava este registro atual de 8 vitórias 11 derrotas Ricardo mas isto nos Knicks digo eu enquanto fã dos Knicks não fazer grandes moves no off-season é um ponto positivo porque normalmente aquilo que se vê nos Knicks é eles falham o free agent de destaque e depois vão pagar o dobro a um jogador de segunda ou terceira linha vão pagar o dobro daquilo que ele merece e portanto e às vezes acontecem coisas estranhas portanto os Knicks não mexerem a mim parece-me das melhores coisas mas mesmo os jogadores que eles foram buscar ao draft eu acho que não fizeram um mau trabalho não, não, não pelo contrário pelo contrário exatamente agora e eu enquanto fã dos Knicks estou mortinho que fez a janela de trade para que eles ainda não possam ali tentar ir buscar alguém em troca de hipotecar o futuro porque isto não é normal os Knicks o James Dolan isto não é normal estamos por aqui bem vamos passar os Knicks para uma cidade um bocado mais fria não é para lá de Nova York os Bucks dois MVP seguidos para o Guiannis o Guiannis até renova os Bucks continuam a fazer regular seasons muito boas umas atrás das outras já não há LeBron James no West que era uma coisa que muita gente se queixava claro os Bucks não se arriscam a ser a melhor equipa que consistentemente nunca ganhou nada desde os anos do Nash e do Studamaia é possível já começa a existir esse fantasma ali em Milwaukee de ser a equipa uma equipa de fase regular uma equipa que ganha muitos jogos que tem muito talento que tem um jogador diferenciador que manifestamente lhes dá muitas vitórias por aquilo que faz dentro de campo mas que depois chegam aos playoffs e fica curto e fica curto porque nos playoffs Giannis as limitações de Giannis ainda ficam mais evidenciadas e numa série de playoffs em que há mais scouting em que se estuda mais os adversários em que se pode testar mais alternâncias defensivas em que se podem usar ajustamentos em cada jogo para criar dificuldades diferentes aí sim parece-me que os Milwaukee Bucks poderão ficar com essa aura de equipa que é só de fase regular vamos ver vamos ver porque eles adicionaram muitas peças este ano apesar de terem falhado o Bogdan Bogdanovich que fugiu para Atlanta adicionaram muitas peças mas são tudo peças que dão ataque e a equipa defensivamente para mim é um grande ponto de interrogação é verdade que em termos ofensivos se calhar potenciaram um bocadinho mais aquele estilo de Giannis enquanto figura central chamar as atenções e depois quatro atiradores à volta mas parece-me ainda curto para uma equipa que tenha ambições de ir muito longe eu não consigo colocar os meus Milwaukee Bucks como os principais favoritos na conferência sinceramente achas que só adicionando aqui um bocadinho esta questão mas achas que falta ao Giannis a capacidade de fazer os outros jogar que tem por exemplo o Lebron porque o Giannis tem todas as ferramentas físicas é obviamente um jogador impressionante e eu não estou também a pôr em causa aquilo que é o que é o basquetebolístico de Giannis obviamente mas eu acho que ele não tem a mesma capacidade de tornar os outros à volta melhores tal como tem o Lebron James por exemplo não tem não tem não tem e eu acho que até se calhar os próprios Milwaukee Bucks cometem o erro de esperar de Giannis aquilo que é um algo parecido com o Lebron eu acho que o Giannis é muito mais uma versão moderna do Shaquille O'Neill do jogador que domina nas áreas próximas do sexto que é uma besta e que é indefensável dentro do pintado do que propriamente um jogador como o Lebron que tem todos os recursos técnicos e que tem a visão de jogo e que é um bom passador coisa que o Giannis ainda não é e que eu tenho dúvidas que se alguma vez poderá vir a ser eu acho que estes Milwaukee Bucks em vez de usarem o Giannis a quatro e a jogar de frente para o sexto para o sexto valeriam muito mais se o Giannis fosse o posto da equipa por exemplo ele tem dois metros e onze tem dois metros e vinte e quatro de envergadura é fortíssimo nas áreas próximas do sexto eu preferia ver mais um atirador cá fora sem ser o Bruno Lopes e ter mais um jogador com capacidade para mexer a bola para ser ball handler e ter o Giannis lá dentro a dar boqueios a rodar para dentro em vez de abrir para fora e tentar um delançamento de três pontos de vez em quando e atacar de frente para o sexto com aquele movimento de spin que parece que é a única coisa que ele sabe fazer eu acho que é um bocadinho redutor aquilo que o Giannis está a fazer e preferia ver os Bucks com outra com outra fórmula eu acho que seriam muito mais perigosos com o Giannis a jogar a poste e com mais um ball handler no perímetro sim o risco de de quererem ver ali um LeBron 2.0 pode ser pode ser muito perigoso para Miloqui é curioso que tantas vezes se falou desde o início da carreira do LeBron que ele era um espécimo físico e que à custa disso dominava a liga mas as pessoas esqueceram-se é que ele que ele tem um key basquetebolístico a um nível quase de um Steve Nash mas tu falaste do Brook Lopez e vamos então à equipa onde o Brook Lopez já foi bastante feliz e é a equipa que toda a gente discute obviamente depois da transferência do James Harden os Nets têm três All-Star de qualidade indiscutível têm múltiplos finais da NBA entre eles já todos eles chegaram a várias finais da NBA embora só dois tenham anéis mas também têm três dos All-Star mais eu vou chamar polarizantes para não para não ferir susceptibilidades aliás para não ferir não ferir olha falta na palavra as susceptibilidades de quem gosta quem gosta deles é isso? obviamente que sim peço desculpa temos de ter um momento deste senão se pode ter esta loucura toda vai dar em falhança ou em glória mas antes de me responder a isto diz-me se concordas comigo nesta questão eu acho que dificilmente tu podias juntar três jogadores que têm tantos títulos individuais e coletivos porque estamos a falar de... há vários anéis aqui à mistura entre Kyrie Irving e Durant há vários MVP's à mistura entre Durant e James Harden eu acho que dificilmente se pode juntar três tipos têm tanto título individual e coletivo e que ao mesmo tempo ainda têm tanto a provar e eu vou tentar explicar o Kyrie porque é campeão naqueles Cavs mas eu acho que ele próprio quis sair dos Cavs para sair da sombra do LeBron James o Durant porque é campeão em Golden State mas como toda a gente sabe ele quase passou a ser odiado porque se juntou à equipa que já era imbatível e portanto também acho que tem algo a provar e bem o James Harden tem muito a provar porque ainda não tem um anel mas eu volto à pergunta inicial peço desculpa achas que esta loucura toda vai dar em falhanço ou em glória? Eu acho que ainda estamos muito cedo na temporada para poder prever o que quer que seja porque eles ainda vão mexer muito na equipa a equipa não pode ser só isto porque se for só isto vai dar em falhanço não há dúvida para mim que vai dar em falhanço eu já disse que temo pela saúde mental do meu querido Steve Nash se tiver que levar com a equipa assim ao fim da época a equipa não defende aquilo é um buraco autêntico tem muitos problemas defensivos o único jogador ali com alguma capacidade para defender é o Kevin Durante que se for colocado com missões mais complicadas fisicamente não sei de que forma que ele consegue responder e portanto eles têm que mexer fala-se muito de poderem ir buscar apostos de Javel Nagui o Andre Drummond enfim mais gente para ajudar na defesa agora mesmo assim mesmo assim eu tendo a dizer que é mais provável o falhanço do que propriamente a glória sabendo que está ali talento sem sombra de dúvida como se calhar nunca vimos na NBA junto na mesma equipa talento ofensivo pelo menos jogadores que por si só cada um deles pode pegar na equipa às costas e decidir podem ser uns bucolinetes em modo rolo compressor mas um rolo compressor que vai sofrer 130 pontos todas as noites e vai marcar 135 era isso que eu te queria perguntar Ricardo não tanto como comentador mas mais no teu papel de conhecedor do jogo de treinador tu podes esconder defensivamente um jogador quando chegares aos playoffs ok eu já vi equipas fazê-lo mas como é que tu escondes dois jogadores no processo defensivo quando tu tens que defender como é que tu escondes dois tipos porque eu acho que é preciso esconder o James Harden e 60% das noites diria eu é preciso esconder o Kari Irving apesar de estamos a falar de jogadores que até fizeram alguns upgrades face àquilo que eram quando entraram na liga defensivamente mas como é que tu escondes dois tipos defensivamente? não é só dois tipos é que depois tens que esconder o DeAndre Jordan quando tem que defender o bloco direto se tiver o Joe Harris também tens que esconder algumas coisas o problema é que não são só dois tipos se fossem só os dois tipos já não era mal de tudo há ali graves problemas no meio campo defensivo e para um treino os ataques que se abrandam os postos de bola são longas usa-se melhor os 24 segundos para se poder tirar vantagens a dos adversários e há tanto que isto está os netos porque eles vão porque eles vão sofrer sempre na casa dos 3 dígitos recordes vão ser batidos recordes vão ser batidos vamos a uma última pergunta que tu vais precisar de tempo a pensar acho eu mas é o seguinte vou-te lançar um desafio podes escolher duas equipas quaisquer duas equipas de qualquer época da NBA para jogarem uma contra a outra quais é que escolhas se quiseres enquanto pensas eu vou dizendo eu vou dizendo quais seriam as minhas não que eu ligue muito estas narrativas quem é que é melhor e comparar épocas porque não mas eu fartei-me fartei-me de ver Michael Jordan a ganhar nos anos 90 eu fartei-me de ver o Steph Curry a ganhar pronto nos últimos 10 anos não é? apareciam duas equipas imbativas os Bulls com Jordan e Golden State Warriors com Steph Curry depois fartei-me de ver bate-boca quando os Golden State batem a melhor regular season sempre e portanto se eu pudesse escolher até pelo confronto de estilos até também por um confronto de épocas que não são tão distantes uma da outra quanto isso não é? estamos a falar de uma equipa dos anos 90 de outra equipa que vem 20 anos depois 30 se quisermos acho que seria a minha escolha assim a minha escolha enquanto tu pensas vá só para te ajudar a pensar mas já tens já tens alguma ideia na cabeça quem é que gostavas de ver no mata-mata isso é muito complicado é um exercício é um exercício que eu não gosto muito de fazer é comparar equipas de eras diferentes e jogadores de eras diferentes porque de facto parecem jogos diferentes é basquetebol mas o jogo era completamente então eu vou alterar a pergunta antes de ter um desafio igualmente complicado mas que equipas gostavas de ver na final deste ano mas eu não vou eu não vou vestir à pergunta eu não vou vestir à pergunta eu não vou vestir à pergunta mas já agora responda a outra depois também 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 eu vou eu vou eu vou eu vou vamos fazer assim em relação à primeira pergunta que me colocaste eu não consigo escolher duas eu vou escolher quatro equipas não consigo arranjar duas do Oeste e duas do Oeste para fazermos aqui finais de conferência são três equipas do Oeste e uma do Oeste do Oeste os Bulls de Jordan na sua na sua dinastia no Oeste diria que a equipa dos Spurs de 2014 que me deram que me deram muito prazer talvez a equipa que mais gozo me deu ver jogar a equipa dos Warriors também da dinastia recente sobretudo já no momento pós em que Kevin Durant lá estava e tenho que escolher uma equipa dos Finanets do meu Steve Nash também incluir aí ótimas escolhas portanto já sei que a equipa do Steve Nash é que não vai ter título é que não vai ter título está arredada das decisões de resto das outras três eu acho que San Antonio em 2014 se as pessoas forem puxarem cassete atrás e forem rever aquelas aquelas finals eu não sei se há alguma equipa na história que os derrotasse não é porque eles fossem claramente a melhor equipa de sempre é porque não só eles traziam claramente uma missão claramente uma missão eles tinham de facto eles tinham a redenção do ano anterior completamente não é eles tinham a chip on the shoulder como se costuma dizer nos Estados Unidos como a fluidez do jogo é é o pico da circulação de bola em basquetebol acho eu é uma coisa brutal eu só me lembro de Boris Dio jogar como point center se quisermos chamar assim numa coisa absolutamente brutal olha Boris Dio aí está outro jogador daquele chance nem propósito pois é pois é tropeçamos tropeçamos neles e as finais deste ano quem é que tinhas mais não é quem achas que vai lá chegar ok não queremos senão o pessoal cai em cima de tiras de redes sociais e porque eu ouvi no último Bola no Bar que tu dizes que a equipa que no início do ano tens sempre como marcada para ser a surpresa costuma falhar não é portanto não me desasar aqui a nenhuma equipa mas agora fora brincadeiras que equipas é que tu gostavas mais de ver nas finais da NBA será difícil que não seja uma equipa de Los Angeles a sair do Oeste os Lakers parece-me que estão um bocadinho acima dos demais mas os Clippers este ano atenção eu acho que podem verdadeiramente fazer frente aos Lakers porque os Lakers têm ali algumas debilidades que podem ser exploradas dito isto dito isto e uma vez que a equipa que eu escolhi para apoiar este ano que são os Portland Trailblazers já percebi que não onde ir muito longe com a segunda pior defesa da NBA e com tantas lesões mais uma vez a soar aquela equipa eu gostava muito de ver o Zotato Jazz a terem sucesso este Zotato Jazz eu sou grande fã do Mike Conley e sou grande fã do Queen Snyder acho que a equipa está muito bem trabalhada atualmente vão numa série de 10 vitórias seguidas tenho dúvidas que tenham profundidade suficiente para ir muito longe se não adicionarem ali mais uma peça ou duas mas gostava muito que este Zotato Jazz fossem longe acho que não tem hipótese frente às equipas de Los Angeles numa série de playoffs mas vamos dizer que quero que os Zotato já saiam do Oeste no Oeste no Oeste o Oeste é eu julgo que há muitas equipas no topo há muitas equipas que podem chegar às finais porque o Oeste está a uma grande confusão mas tendo em conta o que tenho visto neste início de temporada gostava muito que os Boston Celtics fossem às finais gostava mesmo muito gosto estou cada vez mais rendido à dupla Jason Saito e Jalen Brown ou Jalen Brown este ano então está a fazer coisas absolutamente incríveis e Brad Stevens e o Brad Stevens é um senhor que já merece já merece chegar a uma final portanto eu gostava muito que os Celtics fossem às finais se for com os Lakers para o tira-teimas para desempatarem os títulos para ver quem é que salta para a liderança acho que sim acho que era bom mas gostava que os Zotato já se fossem muito longe também nos playoffs portanto ficam as minhas coisas e muito boas e muito boas eu só fazia duas notas tens toda a razão relativamente ao Jalen Brown tens estado muito bem e não é só dentro de campo é um dos tipos é um dos atletas que eu mais gosto de ouvir sempre muito on point fora da quadra também é verdade e na questão dos Trailblazers para quem nos ouve e que possa ser mais novo os Trailblazers não pensem que o azar vem de agora os Trailblazers são a equipa que teve o draft de Greg Oden que era suposto ser um espécimo uma coisa brutal e que infelizmente as lesões acabam com ele muito cedo os Trailblazers são a equipa também de Brandon Roy que também estourou os joelhos no quinto ou sexto ano de liga e portanto os Trailblazers merecem mesmo alguma sorte porque não tem de facto tido nenhuma Ricardo antes de nos deixares e antes de fecharmos o programa vamos só à nossa rúbrica que é o A ou Na eu vou-te fazer cinco perguntas cujas respostas só tens que dar A ou Na depois se a coisa parecer muito estranha podes justificar ou não ou então podes falar um bocadinho mas em princípio não é preciso é só A ou Na vou começar de forma mais fácil e depois vai depois vai pirando há mais alguém na corrida para o Rookie of the Year para além de Lamella Ball há quem? já agora há há James Wiseman por exemplo há Tyrese Halliburton também para já para já esses três mas concordas comigo que o Lamella Ball está um passinho à frente neste momento? neste momento já não sei eu diria se calhar há uma ou duas semanas diria que sim neste momento não sei se James Wiseman já não estará à frente agora vamos ver porque o Wiseman agora foi despromovido entre aspas à segunda unidade dos Warriors e o o Lamella tem as condições tem o contexto ali e eu acho que até ao final do prazo de transferências o Devontae Graham vai saltar fora e para ele assumir a titularidade eu acho que ele tem o contexto tem uma equipa com um pouco de talento onde ele até pode ser de facto a figura eu acho que ele ali tem tudo e depois tem as capacidades para ser de facto o maior candidato a Rookie do ano agora acho que para já está a demorar um pouco a colocar todo o seu potencial lá dentro obviamente ele é um highlight à espera de acontecer em todos os jogos no entanto tem tem muitos problemas no meio campo defensivo é um buraco ofensivamente tem 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 faz muitos turnovers enfim tem vários vários problemas no seu jogo e parece-me que o início de carreira profissional profissional de NBA porque o Lamel já foi profissional de outras paragens o início de carreira de NBA mais sólido até está a ser o do James Wiseman mas mas o Tyrese Halliburton está a deixar-me completamente deliciado uma pena acho sacramento que iam de serem tão fracos mas o Tyrese não sei como é que ele caiu para uma posição tão baixa porque de facto é jogador de top 5 para este draft sim e o Wiseman tem algo por favor velho é só por isso é só por isso é só por uma questão de respeito respeito em relação a Novitski acho que ainda é cedo mas sim claro que sim claro que sim claro que há hipótese acho que tudo correr com a mesma cadência na mesma trajetória que está a seguir agora sim acho que vai ser mesmo o melhor europeu de sempre quando fizeste a pergunta tinha só o Dark Novitski em mente tanto que depois depois de fazer o guião para este programa fui procurar jogadores europeus porque eu esqueci-me sempre de alguns e só ia só ia que não percebi que o Guianis também era um jogador europeu sim o Guianis o Gasol enfim há outros jogadores sim mas em final de carreira em final de carreira o Novitski para já continua a estar lá no topo ok vamos às três últimas perguntas então mais um bocado mais complicadas ainda há Golden State Warriors para lutar pelos ameis mesmo quando regressar o Klay Thompson eu não pergunto este ano eu pergunto se achas que os Golden State ainda podem ser o Juggernaut que eram antes da saída de Durant e a lesão do Klay Thompson o Juggernaut não mas acho que há equipa para serem candidatos para serem mais um mais um lobo de Alcatel acho que sim mas não regressarão àquilo que eram eu não quero ser injusto com Durant mas não regressarão àquilo que eram no pré-Durant não porque entretanto as outras equipas também melhoraram bastante no pré-Durant não havia LeBron James e Anthony Davis na mesma equipa por exemplo portanto eles podem voltar a esse registro mesmo nós acreditando que o Klay Thompson vai voltar no seu melhor e a equipa poderá fazer alguns ajustamentos para tornar aquilo mais competitivo e o Aism tem o seu crescimento após este ano de estreia eu acho que serão mais uma equipa a ser candidato sim acho que sim certíssimo olha bem depois de teres respondido 3A vamos lá ver se te consigo arrancar um Ná ainda há esperanças de ver os T-Wolves e Karl-Anthony Towns conseguirem algo minimamente bom juntos? não eu sabia que era aqui eu sabia não nem hesitei nem hesitei o que é que tu acha é assim os T-Wolves são aquela equipa os T-Wolves são os Knicks do Oeste para mim para já porque são uma das equipas que eu mais gosto no Oeste e nunca ganham nada e nunca estão perto de ganhar nada e dão mais decisões péssimas decisões exatamente portanto pronto também tal como os Knicks também escolheram o point guard errado no ano do Steve Carey portanto uma coisa impressionante mas os T-Wolves e que só tiveram um ano bom que eu me lembro com o Garnet quando chegou à final de conferência e pronto e acabam sempre por ser um desastre um bocadinho à espera de acontecer daí para cá e portanto muito pouca esperança para esses T-Wolves Ricardo foi um prazer enorme contar contigo no Vai a Jogo quem gostou de ouvir o Ricardo neste episódio do Vai a Jogo pode ouvi-lo todas as semanas no podcast Bola no Ar pode ouvi-lo também todas as noites ou quase todas as noites na Sport TV a comentar os jogos de NBA de resto fiquem connosco vamos continuar nas próximas semanas a trazer-vos convidados do mundo do desporto fiquem também connosco em tudo aquilo que são redes sociais estamos presentes no Instagram Twitter Facebook Telegram tudo e mais alguma coisa portanto sigam-nos por lá solverde.pt sigam também o nosso blog onde vamos escrevendo textos ao longo da semana e fiquem bem e até a próxima semana Transcrição e Legendas Pedro Negri